A parte dos seus irmãos, a parte dos seus ouvintes da Palavra de Deus, um bom dia. Amados, nessa manhã, quero deixar a Palavra de Deus que se encontra em Êxito, capítulo 20, que diz assim Então falou Deus todas essas palavras, dizendo Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Nem mais água, nem embaixo da terra. Amém? Aleluia! Amados, nessa manhã, vamos orar. Vamos orar por todos que estão pedindo orações, por todos que estão aflitos, angustiados, necessitados que você possa orar comigo, que você, no momento que você puder, você coloca o vídeo e ora e Deus vai fazer maravilha na nossa vida nesse começo de semana. Amém? Vamos orar então? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço, ó Deus, que tu venha perdoar todos os meus pecados, palavras, pensamentos e sonhos. E que o Senhor venha ouvir o nosso clamor nessa manhã. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha alcançar, ó Deus, todos que estão aflitos, que estão angustiados, que estão tristes, que estão se sentindo sem saída. Todos que estão se sentindo sozinhos, abandonados, enfermos. Ó Deus, todos que estão se sentindo humilhados, sentindo injustiçados, sentindo cercados. Ó Deus, que o Senhor venha visitar nessa manhã. Ó Deus, Pai Santo, dessa manhã, vai tocando, Jesus. O Deus vai tocando nos teus filhos. Senhor, vai tocando da cabeça, planta do pé. Senhor, vai repreendendo todo o mal. Vai tirando, Deus, toda a preocupação, Senhor Jesus. Vai tirando dos teus filhos toda a mágoa, todo o rancor. Aleluia! Vai jogando por terra, Senhor, tudo que não provém de ti na vida dos teus filhos. Pai Santo, Pai amado, nessa manhã eu te rogo, Senhor. Tem de misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia daqueles que choram, aqueles que estão aflitos, estão angustiados, estão tristes. Pai, toma nas tuas mãos. Visita, meu Deus, visita, Senhor. Toca, Jesus, vai tocando, Senhor. Toca, Jesus, toca, Senhor. Cura, repreenda essa enfermidade. Em nome de Jesus, enfermidade, sai dessa vida. Sai do corpo do teu filho. Sai do corpo da tua filha. Em nome de Jesus, sai a todo mal, toda seta maligna. Senhor, vai jogando por terra nessa manhã. Jesus, nessa manhã, vai desfazendo as obras do inferno contra a nossa vida, contra a tua igreja. Vai jogando por terra todo o embaraço. Senhor, vai repreendendo o espírito imundo, o espírito de vício e espírito maligno. Sai dessa vida. Sai dessa casa. Em nome de Jesus, Senhor, visita essa casa. Visita essa casa que está em contenda. Visita essa casa que está tudo de cabeça para baixo. Senhor, vai colocando tudo no seu devido lugar. Ó Deus Santo, Deus Eterno. Nessa manhã, Senhor, nós te clamamos a ti, Senhor. Ao nosso único Deus, ao Deus Poderoso. Ao Senhor dos Exércitos. Senhor, envia teus anjos, Senhor, com a espada de fogo. E vai varrendo, Senhor. Vai tocando na casa dos teus filhos, das tuas filhas. Vai visitando nessa manhã. Vai jogando por terra, meu Deus. Vai tocando. Vai saindo todo o mal. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Todo o espírito da insônia. Todo o espírito da miséria. Todo o espírito do vício. Todo o espírito da prostituição. Todo o espírito da feitiçaria. Da bruxaria. Caia por terra. Em nome de Jesus, sai. Sai dessa casa. Sai dessa vida. Sai em nome de Jesus. É uma ordem. Sai em nome de Jesus. Senhor, varre, Senhor, essa casa. Limpe essa casa, Senhor. Limpe essa água. Limpe esse pão, esse alimento. Limpe essas roupas, Senhor. Aleluia. Vai tirando tudo que não provém de ti, Senhor. Vai fazendo a limpeza, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor. Vai dando vitória à tua igreja. Vai dando vitória aos teus ouvintes. Aqueles que te clamam. Aqueles que te buscam. Aqueles que estão se sentindo oprimido. Estão se sentindo triste, amargurado. Senhor, vai tocando no coração. Senhor, vai dando alegria. Vai dando paz, Senhor. Derrama a paz. Derrama o são, Senhor. Derrama a força nessa manhã. Ó, Pai Santo, Pai amado. Pai querido, nessa manhã. Vai saindo do ventre. Vai saindo da cabeça. Vai saindo dos olhos. Vai saindo da garganta. Aonde tu tiver enfermidade maligna. Eu te repreendo agora. Sai. Sai desse corpo. Sai dessa mente. Sai desse estômago. Sai desse intestino. Sai do fígado. Sai dos rins. Sai em nome de Jesus. Vai saindo dos nervos. Vai saindo insônia maligna. Saia. Bate retirada em nome de Jesus. Da emoção. Senhor, vai tocando, Jesus. Nessa manhã, Senhor, cura. Senhor, nessa manhã, liberta, Senhor. Liberta do vício, Senhor. Liberta, Jesus, teus filhos, tuas filhas. Liberta toda a família, Senhor. Salva a família. Liberta pelo poder do nome de Jesus, meu Deus. Pai Santo, toma nas tuas mãos esse dia. Toma, toma, amor, esse começo de semana. Senhor, Jesus, vai repreendendo essa guerra. Vai jogando, Senhor, essa guerra por terra, Senhor. Porque tu é poderoso na batalha. Senhor, tu é poderoso na guerra. Ninguém pode impedir o teu agir, Senhor. E é no nome de Jesus que nós te pedimos nessa hora. Sai todo o mal. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Todo o mal, toda a contena. Toda a discórdia, toda a desunião. Aleluia. Todo o espírito da miséria. Toda a preocupação do inferno. Sai dessa vida. Sai desse corpo. Toda a preocupação, toda a contena, toda a discórdia. Em nome de Jesus, sai. Meu Deus, derrama a unção. Derrama a bênção. Derrama a força. Derrama a graça. Sobre os teus filhos, tuas filhas. Sobre os ouvintes. Todos aqueles que vão ver. Todos aqueles que vão ouvir. Senhor, toca no coração. Toca na mente. Transforma. Liberta, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa manhã, é uma batalha travada nas nossas vidas. Que você possa orar. Que você possa receber a paz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Possa saber que o Senhor Jesus é contigo. O Senhor é conosco. Para nos livrar de todo o mal. Receba a bênção. Receba a força. Receba a ânimo. Receba a coragem. Em nome de Jesus, seja abençoado. Seja curado. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor. Um bom começo de semana para todos nós. Na presença do nosso Deus. Amém. 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 Tchau.